Tenho mais livro na estante do que lido. Oi, meu nome é Andressa. Oi, Andressa. E eu vim compartilhar algo com vocês. Eu leio muito. Tipo, muito mesmo. Tudo começou com o menino que sobreviveu. Aí foi pra crepúsculo. Aí fui pras distopias. E quando eu percebi, eu não conseguia mais parar. Eu percebi o começo dos sintomas quando eu peguei um livro pra ler à noite e terminei só 3 horas da manhã. Outro sintoma também é que eu compro várias versões do mesmo livro. Só pra ficar bonito na minha estante. Compro vários livros novos só porque tava na promoção. Mesmo sabendo que eu corro o risco de nunca ler algum deles. Sério, se você for ver, eu tenho tipo uma pilha de dinheiro na minha estante. Eu percebi que tava ficando grave quando eu comecei a sonhar com livros, sonhar com os autores, com os personagens. E os mundos literários ficaram cada vez mais normais pra mim. Chorava quando o personagem morria. Por que, Dobby? Me apegava muito a algum deles. Tenho até crush literários. E eu acho o cheiro de livro o melhor cheiro do mundo. Quero até um perfume com esse cheiro. Cadê? Boticário, né? Tá aí pra isso. Eu chorei. Eu sorri. Eu torci. Ou seja, eu surtei, né? Até quando eu andava na rua ou andava de ônibus, eu quase quebrava o pescoço pra tentar ver o livro que a outra pessoa tava lendo. Toda vez que eu ganhava dinheiro de aniversário, eu pensava. Hum, que livro que eu quero comprar? Sempre carreguei um livro na bolsa. Nem que fosse ali na esquina pra comprar pão, tinha um livro na minha bolsa. Comecei a ouvir as mesmas frases todas as vezes. Você não cansa de livro, não? Caramba! Outro livro? Comprou mais um? Mas além de ouvir, também comecei a falar algumas frases. Juro que é o último capítulo. Nossa, esse tá na promoção. Eu ainda não tenho esse livro. E aí, eu resolvi parar. Juro que eu não vou comprar mais livro esse ano. Mas quando eu percebo, ataquei de novo. E foi aí que eu percebi. Eu sou uma viciada em livro. E eu não tô falando nem só ler. Eu tô falando em ter também. O que eu faço agora? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você também é um viciado em livro e tá na mesma situação que eu, escreve aqui embaixo pra mim. Dá um joinha nesse vídeo. Compartilha com todo mundo pra todos os viciados em livros verem e comentarem também. Passa nas minhas redes sociais, estão sempre aqui embaixo. E é isso. Tchau!